Eu acredito que você tenha visto o Daniel na sala de parto. E está sendo mais fácil do que eu esperava. Eu vi Francisca também. Daniel está aqui conosco, Ricardo. Meu filho está aqui. Diz para o Ricardo que eu amo muito ele, pai. Ele está te dizendo que te ama muito, Ricardo. Eu também te amo muito, meu filho. Meu filho, eu te amo. Diz para ele que eu desejo que ele, a Viviane, seja... Sejam muito felizes. E que eu amo meu filho. E que eu vou estar sempre protegendo eles. Muito obrigado, Vicente. Vicente. Eu sempre te amei muito também. Ele disse, cara... Que torce muito para que você e a Viviane sejam muito felizes. Como é que você está, Vicente? Meu filho. De branco. Parece estar com muita luz e com muita paz. Eu acredito. Eu acredito, meu amigo. Do que você shadã ou não há também então? Meu filho, eu vou comer tudo mesmo com uma distância. Obrigada, Daniel. Eu nunca vou te esquecer, meu amigo. Nunca. Eu nunca vou te esquecer, meu amigo. 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 Sejam felizes. Por muitas vidas, hein? Eu nunca vou te esquecer, meu amigo. Eu nunca vou te esquecer. Some comfort there So tired of the straight line And everywhere you turn There's vultures and thieves at your back The storm keeps on twisting You keep on building the land That you make up for all that you lack You don't make no difference Escaping one last time It's easier to believe In this sweet madness All this love you say It brings me to you